E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime, eu sou o Wesley E esse aqui são os mangás que eu comprei no mês de março de 2021 Sim, quem acompanha o canal há mais tempo deve estar pensando Ué, mas você não ia reduzir as compras? Sim, eu ia, mas acabaram acontecendo algumas coisas E eu acabei gastando um pouco mais, né? Não pretendo fazer isso todo mês Mas dessa vez vou deixar passar batido Então se você é novo aqui no canal, eu peço que se inscreva Deixa o like Tem sempre conteúdo aqui sobre animes, mangás e games, né? Tô com alguns vídeos de mangás já programados para serem postados E vários vídeos sobre animes também que eu quero fazer E uma outra coisa também é que eu fiz dois vídeos falando sobre mangás Que podem vir para o Brasil, né? Então caso vocês queiram, vá lá assistir E também assista um vídeo da minha experiência lésbica com a solidão E uma outra coisa antes de começar o vídeo Eu estou com a ideia de fazer um vídeo falando sobre as compras dos inscritos, né? Então todo mês eu quero juntar uma galera Que tira foto dos seus mangás, das suas compras Lá no Twitter, no Instagram E me marquem lá nas suas fotos, né? E eu vou fazer um vídeo aqui comentando sobre o que vocês compraram este mês Vamos ver se dá certo, né? Então caso queiram, talvez apareça aqui Eu acho bem difícil minhas redes sociais Porque eu perdi o arquivo Ou talvez na descrição, né? E é isso aí Vamos lá, porque tem bastante coisa a mostrar Primeira coisa Quem acompanha o canal Quem viu o vídeo da minha coleção de mangás Inclusive, se você não viu, vai lá assistir, né? Viu que eu estou à procura de um mangás chamado Samurai X E eu fui em um sebo e eles tinham um pacote, né? Do volume 6 ao volume 15 Só que eles são fechados aqui em dois pacotes Aqui tem do 6 ao 10 E aqui tem do 11 ao 15, né? Dei uma confusadinha daqui Paguei 50 reais Os dois pacotes, cada um estava por 30 Mas a moça fez por 25 Cada um, então Eu paguei 50 reais nesses volumes de Samurai X Eu achei uma ótima oportunidade, né? Porque eu quero ter os 28 volumes de Samurai X Porque é um anime que eu gosto E eu queria muito ter o mangá completo Pra ler a história verdadeira Então eu já comprei também O volume 5 e o volume 23, se eu não me engano Que devem chegar a qualquer momento Então eles vão entrar no próximo vídeo Comprei também Não pretendia, mas apareceu na OLX Linland Saga Volume 4 Volume 5 Volume 6 E volume 9 Olha, eu tenho até o 3 Então apareceu aqui Inicialmente tinha até o 11 Só que a menina já tinha vendido Mas eu comprei esse aqui Eu vou tentar coletar o Linland Saga Não vai ter prioridade Mas sempre que eu achar um volume Se estiver barato Eu vou pegar Por quê? Não quero a nova edição Porque é muito cara Muito grande E eu ir pegando assim Talvez seja interessante, né? Até porque não é uma coisa Que eu dou uma prioridade É algo mais casual Mas eu achei que foi uma boa compra, né? Até porque eu paguei 10 reais em cada um Então foi um preço justo E agora eu tenho que ir atrás do volume 7 E do volume 8 Até pra começar a ler, né? Então esses dois mangás eu comprei Um no Sebo E o outro no Facebook Agora vamos falar dos mangás que eu comprei na banca Esses aqui A grande maioria eu compro na Banca da Glória Aqui em Belo Horizonte Eu fui lá e comprei De primeira The Promo Sede Neverland Volume 16 Estamos chegando na reta final Foi R$29,90 Tá bem caro, né? Mas felizmente está acabando E eu tô curtindo o mangá Mas já o anime Isso é papo pra um vídeo separado Porque sim, eu tenho que comentar sobre isso Também comprei Da primeira vez que eu fui na Banca da Glória Volume 13 De Demon Slayer Eu pretendo fazer um vídeo Falando sobre até o volume 12, né? De Demon Slayer Quando completa um ano do mangá aqui no Brasil Então se vocês querem saber da minha opinião sobre o mangá Fiquem aí, né? E acompanhem o canal Porque logo, logo vai sair E custou R$29,90 Eu não li ainda, né? Já deveria ter lido Vai sair o 14 Até porque a história está legal Mas acabou que eu não tive tempo E está bem caro E aí, eu voltei na Banca da Glória Outro dia E comprei mais coisas, né? Comprei uma dos mangás que eu mais gosto Teve a segunda temporada do anime agora Que eu estou falando de Gotobun Hanayomer Ou As Quíntuplas Sério Volume 6 Eu sei que uma gente não gosta desses romances além Mas eu digo pra vocês que Esse é o melhor que tem de todos Por quê? Aqui você tem a história do Futaro Que é um cara Que ele vai dar aula pra cinco irmãs E com o passar do tempo Todas elas vão se apaixonando por ele Só que aqui Normalmente você espera que o anime Dê mais destaque a uma garota Só desenvolva uma E as outras fiquem em meia boca Que fica bem óbvio Quem ele vai escolher Só que aqui não Todas as cinco garotas São muito bem trabalhadas Tanto no mangá Tanto no anime E isso vai fazendo uma coisa Muito legal, sabe? Por quê? Pensa a gente que você não gostava Você acaba gostando E fica aquela coisa Beleza, eu gosto dessa Mas agora eu quero que essa ganhe, sabe? E fica aquela coisa Porque todas as garotas São muito bem trabalhadas E bem desenvolvidas, sabe? Isso é muito legal E o próprio protagonista Vai evoluindo bastante Falei demais, né? Preciso fazer mais vídeos Sobre isso aqui Porque, sério Eu adoro isso aqui Comprei outra coisa Que eu gostava bastante, né? Mas atualmente Eu estou meio Com o pé atrás, né? Estou falando de Made in Avis Volume 8 Olha Nem sei quando Eu paguei nisso aqui Os mangás da New Pop Não tem mais preço na capa Agora eu esqueci Eu li o volume 7 Há algum tempo Não lembro muito bem O que aconteceu Eu sei que eu estou Um pouco assustado Com o Made in Avis A verdade é essa Está me assustando Mas é uma história Que eu gosto É um universo Que eu acho interessante E eu espero Que ele volte Aos trilhos, né? Ao normal E aí Eu acabei tendo Que ir no centro novamente, né? Eu no centro A banca da galera sozinha Eu sozinho Com o meu dinheiro Acabou que eu fiz mais compras, né? E aí, meus amigos Eu comprei coisa Que eu não planejava comprar Eu comprei Hunter x Hunter Volume 1 Vai ter vídeo aqui no canal Claro Com certeza Eu sei que eu falava Ter vídeo no canal E acabo demorando Ou não fazendo Mas vai ter Vai ter Pode confiar E também comprei Hunter x Hunter Volume 2, né? Aqui é tanto Então o que o que o lua na capa Foi R$29,90 Cada um dos volumes Eu realmente estou pensando Em colecionar Hunter x Hunter Mas eu tenho que pensar bastante Por quê? Hunter x Hunter São dois volumes por mês Que dão R$60 Fora os outros seis Que estão atrasados já Para mim Então é uma coisa Que eu tenho que pensar bastante Colocar na balança Até porque agora vai sair Shen Salman Que são 11 volumes Que eu quero pegar E a HT Kimininaru Que é um mangá Que eu quero muito Eu realmente estou muito feliz Com esse mangá que está vindo Que vão ser 8 volumes E eu vou pegar E também tem Kanojo Okaishimasu Que eu fiz até vídeo Falando sobre o mangá Aqui no Brasil Então é uma coisa Que eu quero pegar Ele vai ser mensal Kanojo, né? 21 volumes E eu vou pegar com certeza Então Hunter x Hunter Eu vou pensar bastante E ainda por cima Logo chega Shaman King E esse Eu paro qualquer coleção Para pegar, né? Então Temos que pensar bastante Mas também nesse dia Eu acabei pegando Black Clover Volume 17 Eu não li o 16 ainda Mas Estou gostando Do Black Clover Gosto muito do mangá Gosto muito do anime O anime vai acabar agora E ontem Eu fui na banca A procura de Shen Salman Só que Shen Salman Ainda não tinha chegado Só que lá tinha Shujutsu Kaigen Batalha de Feiticeiros Volume 4 Eu já li os 3 volumes Eu gostei Achei legal Mas o anime É muito melhor Sério Diferente de Kimetsu Que o anime É bem melhor Que o mangá Que o mangá Ainda é muito divertido E tudo Só que aqui É diferente O mangá é legal Mas não me dá Nem um pouco de sensação Que eu tenho no anime Então eu vou pensar bastante Se eu vou continuar Comprando o Jujutsu Por enquanto eu vou Mas é algo que sim Caso aconteça Algum imprevisto Com certeza Está na lista de dropável Junto com o Dr. Storm E por último Não é Shen Salman Não tinha chegado ainda Mas eu acabei pegando Não estava nos planos Né Porque vai ser mensal Kague Sama Loves War Mano Eu adoro o anime de Kague Sama Só que esse mangá vai ser mensal Já tem não sei quantos volumes Então é uma coisa Que eu tenho que pensar bastante Né Porque é muita coleção Ao mesmo tempo E é um gasto E tanto né Vou pegar Vou ler esse primeiro volume Né Se eu gostar Vou continuar comprando Mas é algo que Eu vou pensar Na primeira possibilidade Se eu não estiver gostando Vou parar Né Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostarem Deixem like Comentem Compartilhem Eu quero saber de vocês Quais desses mangás Você tem Qual você já leu Inclusive Se vocês gostarem da ideia Me marquem no Instagram Nas suas compras de mangás Porque vai ser bem legal Essa interação Entre a gente Então é isso aí galera Até a próxima Valeu e Fui